Todos vocês aceitaram todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Dá uma segurada, pessoal, porque passou, passou. Passou das 9h30, então não pode rir. Não pode rir, pessoal, sério, só dá uma segurada. Obrigado, viu? É, certeza, certeza, não pode. Olha lá, a palhaçada. É o quê? Malbec? É Malbec, é, sei lá o que é, mas é Malbec. Falta de respeito essa merda aí. Não, 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 tem que ir lá. Pode ir lá, pode ir lá, desce essa porra aqui. Não, não, vai lá, vai lá, tem que ir lá. Vai lá, não, não pode jogar. Vai lá, vai lá, porra. Tudo bem? Qual é o seu nome mesmo? Ah, blá, 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 blá. Ah, blá, 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 blá. Puta que pariu, o que que foi? Ah, blá, blá, blá. Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Oh, aqui também, ó. Vai ali, André ali, vai lá. Vem cá, vem cá. Puta, tem três tradutoras. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem vocês aqui. Puta que pariu. Vou usar vocês bem. Oh, guardiã. Oh, guardiã. Não, mas não pode. Aí, ó. Falta de respeito essa merda aqui. É. Vem cá, guardiã. Senta um pouquinho aqui, senta um pouquinho. Vem cá, vem cá, vem cá. Peraí. Vai lá. Senta, senta aí, guardiã. Senta um pouquinho, senta um pouquinho. Senta. Vamos ver. Tem um alienígena ali, ó. Pede pra ela levantar o alienígena, mas tem que falar na língua dela. Ó. Puta que pariu. Fala bem, hein. Fala bem. Pergunta pra ela quantas... O que ela veio fazer aqui? Ela vai ser rápido. Blá, 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 blá. Ela vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Começar por Brasília, acho, né? Pergunta quantas naves ela veio. Quantas? Dez. Dez! Puta, dez naves. Vamos ver onde ela parou, né? É, pergunta onde ela parou as naves. Aonde? Ali na frente. Ali na frente. Puta que... A bebida aí, na frente. Puta, ferrou. Não, mas, meu, fala pra ela que tem mulheres grávidas, criancinhas... Criancinhas, pra ela não invadir. Ela não tá se importando. Ela não se importa! Foda-se! Ah, tá. Tá, então pede pra ela sentar. Ela é uma alienígena negão. É, mas vai acabar. É que se tu erra. Gente boa. Vai acabar com tudo. Senta lá do lado dela. Senta lá, tranquilo. Senta aqui. Deixa eu usar você aqui, ó. Senta. Se der certo, a gente fica com você. Senão, a gente volta com as outras tradutoras. Se eu falar pra ela assim, ó, durma, ela não entende. Durma, ela não entende em português. Tem que falar na língua dela, olhar nos olhos dela e falar durma. Senão? Senão. Uma salva de palmas para a nossa tradutora. Que beleza. Obrigado. Ô, André. Não sei se você perguntou. Eu não lembro o nome deles. Não, não lembro. Qual que é o seu nome mesmo? Não, eu perguntei. Capivara. Ah, capivara. Puta que pariu, capivara. É isso, o sobrenome? Vara. Vara. Eu vi que eu fui levar você lá, você veio com a sua esposa, né? Como que ela chama? Thaís. Thaís do quê? Vara. Thaís Vara. Ela levou o sobrenome, levou Vara, né? Não, o sobrenome, gente, né? E eu fiquei sabendo que eu tava olhando você assim, eu falei, é conhecido. Você é conhecido nas redes sociais, cara. Qual que é a sua arroba? Pode falar, qual que é? Capivara Vara. Capivara Vara. Vamos fazer uma foto, é famoso. A gente pode fazer uma foto com você? Vem cá, vem cá. Pode fazer? É, pode ser, vamos fazer, não, mas tem que fazer uma foto. Então vamos fazer uma foto com ele rapidinho, não? Vem cá. Então vai, vem ali, ó. Vamos aqui, rapidinho ali. Vamos tirar uma foto com a gente, vai. Isso. Vai. Vem aqui, ó. Vem aqui, capi. Vem aqui, capi, capi. A capi, aqui, ó. Vamos sair na foto ali, ó. Isso. Aí. Aí. Vai. Vai. Vai, era. Vai lá, capi. Aí, olha que legal. Ô, obrigado, capi. Você marca a gente lá? Vamos lá. Senta aí, capi, ó. Caramba. Só pede para a alienígena abrir os olhos aqui, rapidinho. Quem é o tradutor? Cadê? Ela aqui, do lado dela aqui, ó. Já pede para ela. Ela, fala. Já fala assim para ela abrir os olhos. Para ela abrir os olhos e entender. Agora ele entende. Fala que entende português. Eu entendo. Não, ela. Fala que ela entende agora português. Na língua dela. Português. Não, não. Você tem que falar na língua dela. Ah, beleza. Entendendo? Sim. Sim. Caramba. Já tentei isso aí umas 33 vezes e não entendi nada. Eu ganhei na megacena. Eu ganhei na megacena. Ganhou muito, não foi? Eu ganhei na megacena. 33. Vocês viram que cada um vem com o marido, não foi isso? É. Vai dividir? Não. Bom, é o seguinte. A caixa vai abrir na segunda. Só na segunda. Só na segunda. É, aí vocês pegam o dinheiro. Vai lá. Vai lá, Sunny. Lá no canto lá. Vai lá. Vai lá. Vai. Tudo bem. Beleza. Cara, a gente percebeu que, assim, você de todo mundo é diferenciado. Porque, poxa, se achou aqui, aconteceram várias coisas e você ficou aqui firme. Muito firme. Puta, que eu fui de pé aqui. Calma. Só de ficar aqui de pé um pouquinho. Não, ele já foi de pé um pouquinho. Não, ele já foi de pé um pouquinho. Só de ficar de pé. Cara, obrigado, viu? Só de ficar de pé. Obrigado, obrigado. Puta que você foi muito bem, velho. Ninguém como você assim, viu? Mas senta ali um pouquinho. Obrigado, viu? De nada. Só encosta aqui, ó. Só encosta um pouquinho aqui, ó. Encosta um pouquinho. Encosta um pouquinho. Não, peraí, peraí. Levanta, 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 levanta. Isso aí. Obrigado, viu? Valeu. É, obrigado. Joga a granada aí. Galera, é o seguinte, ó. Eu sempre ando com uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam em hipnose novamente. E essa granada hipnótica tá aqui na minha mão, aqui, ó. Vou tirar o pininho, quando eu jogo. Bom, chegamos ao final de mais um show magicamente. E a gente vai indo pros finalmente mesmo.